O Brasil vive uma tragédia na educação. Com os cortes do Temer, a educação deixou de ser uma prioridade como era para o Lula. No Senado e com a força de Lula, vamos lutar para aumentar o orçamento da educação. Precisamos investir mais em creche, no ensino em tempo integral e em escolas profissionalizantes. Foi com minha mãe, professora, que aprendi que investir em educação é investir no futuro. Só com boas escolas construiremos um país mais justo e desenvolvido. O Brasil vive um país mais justo e desenvolvido.